Bom dia, pessoal! Vai dar meia-noite aqui em Brasília. A gente já fez algumas gravações para os capítulos de hoje da novela e a gente já incluiu na novela alguns capítulos anteriores, que são capítulos que estavam no Facebook. Dia a dia a gente vai colocando os capítulos mais acessados e também os capítulos atuais que são feitos no próprio dia, no mesmo dia e os de agora. Então isso vai dar meia-noite. Daqui a pouco tem mais.